Eu espero que não seja jornada nova, espero que seja rápida, tá? Os moradores do bairro Pau Grande, eles pedem uma ponte nova, porque a ponte que eles usam e muito está numa situação perigosa. A Suzana Maspolini vai mostrar pra gente. Suzana, boa tarde. O que está acontecendo com essa ponte ali? Oi, Mariana, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Aqui é o seguinte, estamos aqui bem na frente da casa da dona Jacira. A dona Jacira está aqui. A dona Jacira, que é mãe da Rose, que é mãe da Paula, ou seja, três gerações aqui esperando... Tcharam! Uma ponte nova, gente. Olha a ponte que eles têm. Essa ponte aí já foi chamada aqui pelos moradores de ponte vermelha. Ela era novinha, bonita. Agora sabe como é que vai ser os apelidos da ponte? Qual é a dona Jacira? Como é que a senhora chama? Ponte enferrujada. Como é que é? Treme, treme. Como é que é? Ponte caiu, caiu. Não, peraí. Mas os moradores estão dizendo o seguinte. Essa obra tem que ser feita logo pra ponte não se chamar com... A ponte fica aí! Não pode, não pode. Vamos ver a reportagem que vocês vão entender. Morador chamou, a gente vai. Primeira visita, hein? Bom dia, perto daqui. Você que mandou um vídeo pra gente? Eu mesmo, mandei porque não tá dando mais. Só vocês pra resolver nosso programa. É o seguinte, enquanto eu salto aqui pra falar com ele, gente, vamos assistir o vídeo que o Paulo mandou. Ouve só. A situação da ferragem, dessa ponte. Tá pumes embaixo da ponte. Não tem mais ferragem. Bom, vocês viram o vídeo aí que o Paulo mandou. E essa é a ponte, né, Pauleiro? Isso, essa é a ponte. Muito preocupada. É, desse jeito. E mandei o vídeo pra vocês, souberam que vocês estavam chegando. Já pediu mais de 20 vezes. E agora a maquiagem tá sendo feita. E aí esse pessoal que tá trabalhando aqui? O pessoal da prefeitura, que vieram se apresentar pra mim agora, secretário de obra que eu nem conhecia. Mas vem sempre aqui fazer maquiagem? É a primeira vez, eu já passei pra... Peraí, repete. É a primeira vez que eles viram? Bom dia. Bom dia, secretário. Tudo bom? Por que vocês nunca tinham vindo aqui antes? A gente tem feito sempre uns repartos paliativos aqui, né? Na realidade, a ponte precisa fazer um trabalho de recuperação estrutural. Gente, o pedestre é isso mesmo, Paulo? Ele anda no meio dos carros, no meio da moto, é isso mesmo? Não tem uma passagem pra pedestre? Volto com o carro e sempre a pé, porque não temos condução, ele fica com a falta da ponte. E olha só, olha só, dá uma licencinha, Paulo. Olha a altura, aí até... Olha aqui. Olha a altura disso, gente. Quantos metros tem aqui, mais ou menos? Ah, tem mais de 15 metros de altura. Gente, isso aqui do alto, a vista já assusta, né, pessoal? Imagina agora, dá uma espiada aí de baixo. Olha a imagem de baixo da ponte. É ferragem exposta, é tapume solto, é estrutura corroída. Olha aí quantos anos há. Eu tenho 73. O que a senhora quer aqui? Ah, eu quero que faça um pacote. Quer ver uma ponte novinha? Eu quero. Ah, que dá morrer. Ah, perto aqui, não vai. Isso não vai acontecer, não. Vai ter ponte nova, assim, tá? A senhora vai desfilar aqui numa ponte, Buri. Eu que quero. Ah, já quer. A dona Jacira merece. A gente tá mostrando pra vocês de novo. Que nós ficamos muito impressionados com isso aqui, essa altura gigante. Dá até medo de chegar ali perto. Só que essa aqui, gente, é a realidade. Esses moradores, todo dia é isso. Criança passa aqui, acabou de liberar o sinal de uma escola, uma quantidade enorme de crianças. Só carro, moto, o tempo inteiro, tudo misturado. ciclista, olha, gente, parece uma procissão e o pedestre no meio. Então, o seguinte, tá aqui o secar. Ah, só uma coisa. Chile, cadê você? Só conta aqui, pra quem tá em casa entender, como é que é a questão do ônibus. O ônibus não passa na ponte, gente. O ônibus não passa daqui pra lá. Do lado de lá parece que não mora ninguém. Nós não temos transporte. Tem que saltar aqui, caminhar, conseguir alinhar dois quilômetros pra lá, ou pra pau grande pra conseguir um ônibus. Obrigada, Chile. Secretário de Obras aqui, Paulo, obrigado pela sua participação. Agora, secretário, não dá, né? A gente encontrou aqui uma sequência de absurdos hoje. Não tem placa de sinalização, tá tudo enterrujado, não tem proteção. Pedestres misturados no carro, quando é que começa essa obra? Na realidade, nós iniciamos um trabalho de levantamento técnico de todas as pontes do município por determinação do prefeito do Ministro de Dau. Começamos a seguir esse levantamento pra identificar cada ponte do município com os problemas. Isso aqui é muito gente, isso. Nós começamos no município, estamos fazendo em Santa Leia, começamos na região abriga, já terminamos, e aqui já está sendo feito o levantamento. Nós pediríamos um prazo pra esse levantamento identificar que tipo de obra vai ser feito aqui. Quando que começa? Início da obra, depois desse levantamento. Trinta dias eu tenho esse levantamento já. É o seguinte, gente, nós estamos muito assustados com essa situação. Dia 27 de julho, por favor, Nunes, vou entregar pro senhor, pro Paulo, que mandou um vídeo pra gente. Tá aqui então, olha só, junho, estamos terminando, 27 de julho, a gente volta, tá aqui pra ver a obra, pra ver alguma coisa, porque como tá, não dá. E olha só, Paulo, você mandou um vídeo, continua fiscalizando. Eu estarei acompanhando e informando vocês do levantamento da obra. Ai, qualquer coisa, por favor, Chile, empresta aqui. Olha, Mariana, temos agora, aqui o cartãozinho da RJ Móvel, telefone do WhatsApp, qual é, me ajuda, hein? 9, 9, 9, 0, 0, 0, 22, 22. Muito bom, manda aqui, que saída que a gente vai, Mariana. 27 de julho. Eu tô marcando aqui também, agora, você mesmo, quando vou zerando as filhas, levando o telefone do WhatsApp, hein? Isso aqui é voz, não, acho que eu não vou nem mais falar esse telefone, porque está mais filha e sempre, essa mandou ver. E a gente vai cobrar esse levantamento da que eu fiz, praticamente, pra ver como é que vai ser feita essa obra, então, aí. Em Mariana, obrigada, Sujana, a gente volta em outro intervalo, bem rápido.